E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então, esse vídeo aqui, vocês vão ver que eu estou tratando como se fosse uma continuação do vídeo anterior do Pit e do Cal, que você pode assistir clicando no card aqui em cima ou no link da descrição do vídeo, beleza? Gente, eu decidi dividir em dois vídeos, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Pit e Cal ficou quase meia hora e Sam e Morc ficou mais ou menos uns 20 minutos, 18, 19 minutos, como vocês estão vendo aí, observando o tempo desse vídeo. Então eu decidi dividir em dois, beleza? Lembrando pessoal que esse vídeo aqui foi feito com muito carinho, com muita amor, então por favor valoriza o meu trabalho, clica no like aqui embaixo, compartilha o vídeo, comenta aqui as suas opiniões sobre esse maravilhoso casal que é o Sam e Morc, se inscreve aqui no canal da Boys Love, acompanha os nossos trabalhos, você encontra tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Sem mais enrolações, bora com o vídeo com o Sam e Morc, que eu sei que vocês amam e eu também. Beleza, gente, vamos falar aqui então agora sobre o Sam e Morc e qual que é a história entre eles, gente. O Sam, ele é o dono da cafeteria, ele é mais velho, ele é uma pessoa que sempre lutou muito para conseguir os sonhos dele, ele tem uma personalidade forte, ele é uma pessoa controladora, ele gosta que as coisas sejam do jeito dele e o Morc já é completamente diferente. O Morc, ele é briguento, ele é agressivo, só que o Morc, gente, ele tem muito bom coração e esse relacionamento funciona muito, gente. Os atores têm uma química muito boa, eles se sentem muito confortáveis um com o outro ali na hora que eles precisam ter intimidade, fica tudo muito bom, tudo flui muito bem. O roteiro, as cenas entre Sam e Morc e o roteiro que deram para eles é muito mais interessante, é muito mais impactante, é muito mais legal de assistir. Tem drama pra caramba, gente. O Morc, assim, como eu disse, ele briga pra caramba, inclusive na novel, a cada capítulo o Morc tá dando soco em alguém, precisa ver o nível dele. Só que vai equilibrando, ocorre um equilíbrio aqui entre essas cenas com relação a ele ser fofo com o Sam e o Sam ser fofo com ele. Então, como é que funciona aí o relacionamento do Sam e do Morc? Eles têm dois cupidos muito importantes, que é o irmão do Sam, que é o Ren, que tem uma historinha ali com uma menina, que na verdade essa menina, ela gosta do Morc, mas o Ren quer conquistar ela, que é a Manal, eu não vou falar dos dois aqui, e também tem a ex-namorada do Sam. Quando a ex-namorada do Sam aparece, gente, é tão legal porque o Morc fica com ciúmes e ele é muito fofo, olha isso. Olha os ciúmes do Morc, o quanto que ele é fofo. Antes disso, o Sam e o Morc, eles começam ali a se aproximarem aos poucos, entre farpas, entre um não gostar do outro, o sentimento começa a surgir e o Morc começa a se importar muito com o Sam e o Sam também. Então, já contratou o Morc para trabalhar na cafeteria e isso faz eles ficarem mais próximos, isso faz rolar umas cenas extremamente fofas, cenas extremamente bonitinhas entre o Sam e o Morc, cenas que vão contribuindo para com que o relacionamento deles vão acontecendo. São cenas bem feitas, são cenas que fazem sentido, são cenas bem escritas que fazem com que o relacionamento cada vez vai avançando. Eles vão começando ali a gostarem do outro, inclusive rola a cena aí do primeiro beijo deles, que é maravilhoso. O Morc está ali cantando aí, o Sam levanta e o Sam fala por que você parou de cantar? E o Morc fala que não vai te pular pé e é tudo maravilhoso e olha essa cena que ela é tudo de boa, é maravilhosa, não tem nada a reclamar sobre Sam e Morc porque foi tudo perfeito. E aí, gente, depois dessa cena, né, depois da intimidade entre eles crescerem, o Sam já se assume, já fala que gosta do Morc. Tem cenas dele cuidando um dos outros também, que é tudo muito bonita. O Morc, o Sam contrata o Morc para ajudar ele na cafeteria, ambos passam por problemas financeiros, o Morc, ele é sozinho, não aparece a família dele na série, na novel, ele já tem mãe, já tem pai, parece que já mora com os pais deles. Na série, ele mora no dormitório e ele é basicamente sozinho, ele tem que cuidar dele próprio, ele está passando por dificuldades financeiras e o Sam também está passando por dificuldades financeiras ali na cafeteria. E isso também é uma coisa que une os dois, né, esses problemas financeiros aí. Um tenta ajudar o outro na medida do possível e é tudo muito lindo. É lindo demais, gente. Melhores episódios é quando aparece a ex-namorada do Sam porque a gente vê o ciúme do Morc e a gente percebeu o quanto que ele está incomodado, cara. Parece assim, parece que eles namoram de verdade, o Pod e o Gawing, porque o Gawing, ele dá um show. O Gawing, gente, eu não sei falar o nome dele, é muito difícil. Pode ser, pode ser lendo com o V, no caso, Gawing, ou pode ser Gawing, porque é com o W que escreve o nome dele, não sei dizer, mas enfim, ele faz umas caras que é muito bom. Eu adorei os ciúmes do Morc, sério, gostei mesmo. E aí, ele acha que a namorada do Sam voltou para poder reatar com ele, só que não é nada disso, gente. A namorada do Sam, ela é um cupido muito bom, maravilhoso, eu adoro essa mulher, para o Sam e o Morc. Inclusive, o Sam e o Morc, eles só acontecem, o casal só dá certo, justamente por causa desses dois cupidos maravilhosos que têm que ser exaltados, que é o Ren, que é irmão do Sam e melhor amigo do Morc, e a ex-namorada do Sam, que é a Kitty. Gente, ela é maravilhosa, eu adorei essa atriz, eu adorei o jeito que ela foi inserida na história, não é uma namorada tóxia nem nada disso, na verdade, ela está ali para dar um empurrão entre o Sam e o Morc. Tem uma cena em que ela conversa com o Morc, que é lindo, que ela fala para o Morc que ela não teve problema nenhum, entre o... ela gostava do Sam, mas o Sam não gostava dela justamente porque o Sam é gay. E ali, o Morc já deixa de ter os ciúmes dele, porque ele, tipo, os ciúmes dele é ilógico, o Sam não gosta de mulher, ele só gosta de homem, ele é gay. Então, na hora que o Morc percebe isso, ele dá um cerrozinho tão fofo, gente, olha isso. É perfeito, é perfeito, o Sam e o Morc funcionou, as cenas deles são muito boas, são cenas dramáticas, são cenas incríveis. Na hora que exige tanto do Pod quanto do Gave, é uma atuação, é uma emoção, eles entregam. Na hora que eles vão se beijar, na hora que vai rolar intimidade entre eles, é muito bom. A primeira vez deles é incrível, porque o que acontece, gente? Como eu falei aqui, o Morc é muito briguento. E aí, ele briga com uma pessoa lá, essa pessoa volta na cafeteria do Sam, e aí ela volta com uma gangue e começa a espancar o Morc. Mas antes disso, pessoal, depois que o Sam e o Morc começam a ter mais intimidade entre eles, e o sentimento já fluiu tanto, o Sam pede para o Morc prometer que ele não vai brigar mais. E por quê, gente? Porque o Sam, ele é muito preocupado com o Morc, e eu entendo o lado dele também. Eu sei que ele é controlador, e eu falei que isso é da personagem dele. E isso atrapalha muito, e isso incomoda algumas vezes, sim. Mas ele fica muito preocupado com o Morc, porque justamente ele está gostando, ele está amando uma pessoa que coloca a vida dela em risco, sabe? Tem uma cena que é muito boa, que é justamente uma cena do carro, onde o Morc aparece para dar um soco no cara que está errado ali, brigando com o Sam, e o Sam fala com ele, vai, mas e se ele tivesse amado, tivesse uma faca, ele podia ter te matado? Então você tem que ter um temperamento, você tem que aprender a se controlar, sabe? E eu entendo essa preocupação com o Sam, porque o Morc é muito briguento. Só que aí, ele promete para o Sam que ele não vai brigar mais. E justamente, um episódio depois, ele é espancado. E nessa cena que ele é espancado, a cena é muito boa, a música é ótima, a cena está rolando para vocês aí no fundo. A música, sim, contribui demais, porque enquanto o Morc está sendo espancado, ele está ali sofrendo, mas ele está ali usando toda a energia dele para não revidar, porque ele fez uma promessa para o Sam dele não lutar, o Sam está sendo ovacionado ali, premiado pelo seu café ali, no concurso que ele participa. Então, justamente, é muito boa, muito boa essa cena. E ela é uma das cenas, assim, de partir o coração. Esse, na minha opinião, é o melhor episódio de Dark Bookies, sem comparação nenhuma. Ele é muito bom. O Sam e o Morc dão um brilho nesse episódio, porque já está rolando ali as intimidades. E aí, gente, depois disso, o Sam fica puto, ele fica com raiva, achando que o Morc que quebrou a promessa, porque o Morc vai parar no hospital, porque ele é espancado. E aí, o Sam joga tudo nele e o Morc fica com raiva e fica longe do Sam. Só que aí, o Sam, depois de um empurrão aí, ele percebe que ele está errado, ele explode. O Sam fica tão louco, gente, ele fica tão preocupado, ele está tão corroído por esses sentimentos, está tão preocupado que ele briga com o Morc e nem espera ninguém falar nada. Ele só despeja tudo, o Morc fica triste, com razão, ele fica puto. Inclusive, é muito triste ele chorando ali depois que o Sam vai embora, é bem triste. E aí, ele afasta do Sam. Só que aí, depois, com o empurrão do Ren e da Kitty, o Sam assume que ele está errado, ele vai lá e pede desculpa para o Morc. O Morc não quer nem saber dele, beleza, eu entendo com o Doce, porque o Morc faz muito com o Doce, ele faz muito com o Doce. Por quê? Porque eu acho que o Morc é daquele tipo que quer que a pessoa vá atrás dele o tempo inteiro, entendeu? Então, ele sabe que o Sam está gostando dele, ele sabe que o Sam vai pegar ele, ele sabe que ele vai ceder ao Sam, mas ele quer fazer ali o Kudoce dele, é da personalidade dele, gente, não estou aqui para julgar. Mas aí, o que acontece? O Sam pede para o Morc assumir que ele gosta dele, para ele assumir que ele ama ele e tal, ele pergunta por que ele respondeu o beijo dele, etc. E aí, ele vai e beija o Morc à força, e o Morc dá um soco nele. Gente, é um beijo... O soco foi muito meio forçado? Eu achei, porque eu acho que condiziu com a personalidade do Morc. Mas ele incomodou muita gente e com razão, né? Ficou um pouco exquisito para algumas pessoas, do nada, principalmente para quem lê a novel, né? Igual eu falei que a personalidade do Morc é diferente na novel. Só que aí, depois, o Morc perdoa o Sam, eles conversam ali, eles assumem que eles se amam, e aí eles têm a primeira vez deles, que é maravilhosa. Ela foi filmada, né? Não é totalmente explícita, mas olha umas coisinhas aí, igual eu estou mostrando para vocês aí. Encerrando aqui para o Sam e o Morc, o final deles é lindo, né? Acontece ali o aniversário do Morc e o Sam tenta pedir o Morc namoro, depois dele já ter transado, o Morc ainda não se sente tão confortável, assim, ele se sente um pouco tímido também, perto do Sam. Então ele tenta fugir do Sam e o Sam vai atrás dele, e ocorrem cenas hilárias, cenas muito divertidas, muito legais de assistir, entre o Sam, o Morc e o Rey, né? Que o Rey, ele fica ali, coitado, ele sofre, porque ele está ali dormindo, o Morc corre para o quarto dele, deita ali, não, vou dormir aqui, porque seu irmão está muito abusado, está querendo fazer não sei o quê, e o Rey fala, não, a cama é leve, e aí o Sam fala para ele, então deixa a gente dormir no C4, você vai lá dormir no meu. O Rey já vira para ele e fala assim, velho, não, a cama não vai aguentar, essas duas daí, e aí o Morc fica morrendo de vergonha, gente. Então eu gostei muito do relacionamento do Sam e do Morc, foi perfeito, eles mostraram que eles precisam de UBL só para eles, que eles merecem, esses dois atores vão longe, o Potti é excelente, o Gave, ele também é muito bom, então eu gostei demais de Sam e do Morc, foi isso aí, foi um resuminho da história deles, o roteiro funcionou perfeitamente, atuação boa, e para encerrar aqui, esse vídeo ficou muito maior do que eu pensei, eu queria dar as minhas considerações finais, Dark Blue Keys merece ser assistido, gente? Merece. É uma decepção, na minha opinião, porque eu estava com a expectativa extremamente alta pelos trailers, pelas divulgações que eles estavam fazendo em Dark Blue Keys, que eles iam entregar uma série muito boa, uma série decente, e eles entregaram na parte do Sam e do Morc, mas ao mesmo tempo que a parte do Sam e do Morc está tão perfeita, está tão chamativa, está tão entertida, está tão emotiva, está funcionando, está conseguindo conquistar o espectador, a parte do Pit e do Carl ficou completamente esquecida, e ficou essa coisa ruim aí que eu já comentei para vocês. Então, Dark Blue Keys merece o seu tempo? Merece. Eu acho que a série tem a sua qualidade. Ela, infelizmente, tem muitos defeitos em relação ao Pit e o Carl, muitos, que pode incomodar muita gente e fazer muita gente parar de assistir, igual teve algumas pessoas, amigos meus no Twitter, que comentou que parou de assistir Dark Blue Keys, simplesmente que não estava aguentando assistir Pit e Carl, só estava assistindo o Sam e Morc. Tem, gente, mas aí vai da opinião de cada um. Eu apresentei aqui para vocês os meus argumentos sobre o porquê eu não gostei da série, mas ao mesmo tempo tem gente que está adorando, está assim, louvando Dark Blue Keys. Então, se você gostou da série, comente aqui para mim, seja elegante, argumente, não comenta aqui, nossa, sua opinião... Não, comenta aqui o porquê que você gostou, explica, ah, eu acho que isso aqui do Pit e do Carl que você falou que não funcionou, mas é que para mim funcionou por causa disso, disso, aquilo. Comente que eu vou adorar ler as suas opiniões, ok? Sam e Morc, eu acho que eu não tenho mais o que falar aqui, gente. Foram perfeitos, eu amei o roteiro deles, eu amei o casal, deu super certo e eu estou muito ansioso para ir para os próximos trabalhos do Pod e do Gaving, que tomara que eles fazem juntos, tomara que a GMM invista no chip deles, porque eles valem a pena. Eles são muito bons, eles são confortáveis um com o outro, eles entregaram uma atuação muito decente, então, parabéns aí, gostei bastante. No geral, é isso. Eu acho que Dark Blue Kiss, sim, foi, sim, a minha maior decepção do ano, justamente porque eu sou muito fã do Ty e do Neil, e eu amo Pit e Carl. Eu revi Kismia Game 700 milhões de vezes, então... E eu vou rever mais umas 900, eu vou rever Kismia Game até eu morrer, porque eu adoro a história do Pit e do Carl, e eu, como fã, fiquei muito decepcionado com o que eles fizeram com eles em Dark Blue Kiss. Bom, gente, é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço perdão se eu tiver me exaltado alguma hora, mas, realmente, falar de Dark Blue Kiss, eu tava decidindo se eu ia fazer esse vídeo ou não, justamente pra eu tomar cuidado com as minhas emoções, porque eu gosto muito desse chip, e eu fiquei muito triste, e eu tentei não ser tão... não odiar tanto, não jogar tanto hate na série assim, gente, porque, querendo ou não, eu já falei, é patrocínio, é investidor, e a gente tem que tomar cuidado que a gente sai falando das séries. Eu não tô dizendo que a gente tem que passar pano, mas a gente também não tem que ficar falando nossa, a Dark Blue Kiss é uma merda. Não, não é, gente. A série, ela funciona, dá pra assistir, é um entretenimento aí. São 12 episódios de mais ou menos 50 minutos. Ela é assistível, sim. Ela tem todos esses problemas que eu já falei aqui no vídeo. Cabe você ou não se você vai relevar esses problemas e vai dar uma chance pra assistir Dark Blue Kiss. Caso não queira assistir Pit Call, gente, vai lá e assiste Sam e Mork. Assiste a parte do Sam e do Mork, porque você não vai se arrepender. É perfeito, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar uma olhada nas redes sociais da Boys Love Brasil para acompanhar o mundo gay e o mundo asiático em geral. Os links aqui na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre o que você achou de Dark Blue Kiss. Deixa as sugestões pro próximo vídeo. Semana que vem vai sair pra vocês o vídeo de He's coming to me. E eu já vou começar a preparar pra vocês o vídeo de Until and Meet Again. Mas provavelmente eu vou ter que fazer o vídeo antes da gente encerrar a Tarni Type com o episódio que será exibido aí na segunda-feira, dia 6. Eu vou fazer novamente um vídeo de Tarni Type pra vocês pra falar o que eu achei do final e as minhas considerações finais em relação à série. Beleza? Eu já fiz um vídeo de Tarni Type completasso pra vocês. O vídeo ficou longo, mas tá muito completo. Eu vou deixar o link no card aqui em cima. Pra quem quiser assistir, é só clicar aqui. Beleza? E quando sair o vídeo de He's coming to me, eu também vou deixar aqui pra vocês poderem assistir. Ok, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu queria pedir carinhosamente pra vocês se inscreverem aqui no canal da Boys Love. Clicar no sininho. Compartilhar esse vídeo. Dar like. Vamos tentar bater uma meta de 100 likes nesse vídeo aqui. Se esse vídeo aqui bater uma meta de 100 likes, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Beleza? Então, fica aí. Fica aí, beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.